Tudo bem com vocês? Tudo na paz, com saúde, espero que sim. Então, eu estou fora da minha casa, visitando os sogros aqui em Autônia, no Paraná, e vou fazer um pequeno vídeo aqui para vocês assistirem de Autônia. A pedido do Elias, que mora lá em São José dos Pinhais, ele pediu para mim fazer um vídeo aqui de Autônia. Aqui é uma plantação de café, muito verde, muitas árvores. Aqui no Paraná, eles preservam muito essa coisa de cultivar árvore nas ruas. Tem ruas aí que uma árvore cruza na outra, bem legal. Árvores. Essa é uma moto, olha o café, que linda a plantação de café. Até voa aqui mais, aqui desse lado. Eita, carregado, olha só. Plantação de café linda. Mostrar para vocês a plantação de café. Olha só como é que está carregado o café aqui. Um sítio aqui, né? Uma plantação de café maravilhosa. Está quase chegando na coleta, porque está tudo maduro já. Super carregado os pés de café. Uma plantação enorme, né? Aproveitar o silêncio da rua aqui para agradecer a todos que visitam o canal, assistem os vídeos, comentam. Só tenho que agradecer a vocês, desejar tudo de bom, tudo em dobro para vocês do melhor, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Não deixem de dar o joinha. Se inscrevam no canal e sempre continuam aqui comigo, tá? Preciso de vocês. Estou feliz, estou quase chegando lá no 100 inscritos. Para muitos é pouquinho, mas para mim é bastante. De grão em grão a galinha enche o papo. Olha que linda a entrada do sítio. É. Tudo caprichado assim, fica lindo. E aí a plantação do café dele continua, né? Então era isso, gente. Dá um like.